Vamos falar desse Londrina Esporte Clube, ó, antes da gente trazer o VT da Soraya Barros, vamos falar que o Londrina tá acertando com dois atacantes, né, pra Série B do Campeonato Brasileiro. Perdeu o Júnior Dutra, perdeu também o Douglas Coutinho, o Júnior Dutra machucado, tá fora daqui a quatro meses, e o Douglas Coutinho, com esse embrolho aí, se vai ficar no Londrina ou não. Sérgio Maluceli, inclusive, falou, amanhã nós vamos repercutir um pouco mais, mas entre os atacantes, o Matheus Lucas, que defendeu ano passado o Ferroviária, já jogou por aqui, é um que pode chegar, além do Lucas Coelho, que estava na equipe do Cascavel, são dois reforços possíveis pro Londrina Esporte Clube. Mas ontem, a Soraya Barros esteve lá no CT da ICM Esportes, acompanhando mais um treinamento, é a reta final de preparação pra estreia na Série B. São os últimos dias de treino do Londrina antes da estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. Entre os jogadores, o clima é de expectativa e ansiedade. Não dá pra esconder o frio na barriga. A minha paixão, o amor pelo futebol é muito grande. E como eu costumo conversar com meu pai, a partir do momento que eu acho que eu comecei a perder essa ansiedade, esse friozinho na barriga que antecede em campeonatos e jogos, é quando que eu já vou estar querendo, né? E isso aí tá longe, porque isso aí ainda tá muito presente em mim, e pra mim é bom isso aí. A gente acaba ficando mais concentrado, ligado, pra começar bem o campeonato, porque a gente sabe que é muito importante começar a Série B bem. Então isso aí é normal, e como foi falado, nosso grupo é bastante experiente, tem bastante jogador casca grossa. Então a gente vai lidar bem com isso aí, vai fazer um ótimo começo de campeonato. Desde que foi eliminado do Paranaense, o LEC tem se dedicado a jogos treino. São 40 dias sem participar de um confronto oficial. Mas os jogadores não temem uma falta de entrosamento. Pelo contrário, apostam na presença de jogadores cascudos no elenco e na ausência dos grandes times que conseguiram acesso na competição passada. No domingo, o Londrina enfrenta o ABC de Natal no Estádio do Café. É difícil criar esse entrosamento sem jogos valendo o campeonato, porém a gente tá fazendo um grande período de trabalho que antecede a competição. A comissão técnica é muito tática, então eles estão ensinando muita coisa pra gente. A gente tá nos treinos demonstrando bastante potencial de entrosamento, mesmo sem os jogos. Então eu tenho certeza que a gente tá a ponto de bala aí pra começar bem a competição domingo, se Deus quiser, com os três pontos. Mas a indefinição no ataque pode ser uma pedra no sapato do tubarão. O centroavante Júnior Dutra teve uma lesão no tornozelo e terá que passar por uma cirurgia. Deve ficar afastado até agosto. E o atacante Douglas Coutinho pediu rescisão do contrato depois de um imbróglio entre o empresário e o Londrina. O Coutinho fez contrato conosco no dia 30, através do procurador, o Genivaldo, pra quem ele deu amplos poderes, pra assinar, pra revogar, pra tudo, enfim. E depois disso eu soube que ele não queria mais vir pra cá, que ele já estava acordado com algum clube de fora. E nem ele sabia que tinha o contrato aqui conosco. Quer dizer, é um erro dele e do seu procurador. O Londrina tá no seu papel. Fez o contrato, tá contando com o jogador. Se ele não vier, ele tem que sair daqui pagando a multa recisória. Com Dutra fora dos gramados, quem deve assumir a posição é Caio Mancha. O ex-artilheiro da portuguesa Santista teve um desconforto na panturrilha no jogo treino contra o Apucarana. Ficou afastado por duas semanas e meia e deve retornar aos treinos nesta quarta-feira. O atacante também jogou no ABC de Natal e promete fazer valer a lei do ex neste domingo no Estádio do Café. A gente sabe que todo jogo tem um friozinho na barriga até começar o jogo. Então, como é mais um início de temporada, a gente fica um pouco ansioso. Porém, essa ansiedade tem que acabar no apito inicial do jogo, né? Então, a gente espera deixar essa ansiedade fora e poder concluir o trabalho que vem sendo feito aqui nesse período que antecede o campeonato. O Tubarão deve anunciar ainda nesta semana o número total de atletas que vão compor o elenco para o campeonato. Até o momento, já foram 15 contratações. Mas, vem mais reforços por aí. Segundo o gestor do clube, Sérgio Malucelli, o Alves Celeste já está negociando a vinda de mais dois jogadores para o time. Eles devem ser oficializados antes mesmo do início do Brasileirão. Os reforços, vem mais dois ainda. Legenda Adriana Zanotto